Eu quero agora conversar com você, minha amiga, você que está nos acompanhando neste momento, a importância deste ato tão significativo para a saúde da mulher. Esta campanha do Outubro Rosa vem de encontro com a necessidade da prevenção do câncer de mama. Na qualidade de presidente da Comissão de Saúde desta casa, sei da importância de nós estarmos fazendo este trabalho junto a você, minha amiga, que você possa ter a consciência da necessidade de você estar fazendo a prevenção desta doença. Então, eu estou convocando você, mulher, a fazer a prevenção. Então, vamos lá fazer os exames e o Outubro Rosa é esta campanha que faz com que você possa se prevenir contra esta doença, o câncer de mama.